Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os equipamentos de proteção. Não são esses EPI aqui que vocês estão vendo eu usar agora. Na verdade, o que eu quero falar é sobre os que você usa para proteger os seus equipamentos. Ou pelo menos deveria utilizar. Eu estou falando dos filtros de linha, estabilizadores e no-break. Você sabe qual é a função de cada um deles? Sabe qual é o ideal para os seus equipamentos? Então vem comigo que hoje é dia de Geek Explica. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Todos esses que eu falei são equipamentos de proteção contra surtos elétricos e instabilidade na rede. A energia elétrica fornecida pela concessionária de energia constantemente sofre com instabilidades. Seja por conta da falta de manutenção dos transformadores dos postes ou até do cabeamento. Ou por conta de desvios de energia. Os famosos gatos que acabam sobrecarregando a rede elétrica. Ou até mesmo os raios que podem cair na rede e acabar queimando os seus equipamentos. Por isso é muito importante ter um desses dispositivos ligado a cada um dos seus equipamentos na sua casa. Mas você sabe o que também é muito importante? A sua inscrição aqui no canal. Aqui eu posto vídeos toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial, curiosidades e informações que podem te agregar muito. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral e se inscreve aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e se inscrever nesse vídeo para dar aquela valorizada. Como eu perguntei no início desse vídeo, você sabe qual é a função de cada um desses dispositivos? O filtro de linha é conhecido por muitas pessoas como régua de energia. Ele é um tipo de extensão elétrica que possui várias conexões de tomada. Mas além de permitir expandir as conexões, ele também possui alguns componentes eletrônicos que ajudam a proteger os equipamentos contra surtos e elevação da corrente elétrica fornecida. Essa proteção é por conta dele possuir também um fusível, que normalmente é de 10A, que serve como um tipo de resistência. Então caso haja algum tipo de elevação no fornecimento de energia que ultrapasse esses 10A do fusível, ele rompe e evita que essa corrente chegue aos equipamentos e acabe queimando eles. E os filtros de linha podem ser utilizados em qualquer equipamento dentro de uma casa. Nessa categoria ainda existem os protetores de surto, que são um pouco menores, possuindo menos tomadas que um filtro de linha, mas na essência servem para a mesma finalidade. O estabilizador, por sua vez, serve para estabilizar a tensão elétrica que chega na sua tomada. Ele é muito útil para garantir que os equipamentos não tenham a vida útil reduzida. Além de também possuir um fusível, que serve como proteção para os equipamentos. Os estabilizadores são muito utilizados pelas pessoas para ligar os computadores. Mas se eu já posso deixar uma sugestão, isso não é necessário, porque a própria fonte interna do computador já estabiliza a tensão que entra nos componentes. Então nesse caso, um simples filtro de linha já seria suficiente para proteger o computador. E só para exemplificar o funcionamento dele, Todos devem saber que aqui no Brasil, algumas regiões possuem tensão padrão de 127 volts e outras de 220 volts. E normalmente, isso é determinante na hora de escolhermos um eletrônico que não seja bivolt. Para isso, você deve saber que se ligar um equipamento, suporte somente 127 volts, em uma rede de 220 volts, ele com certeza vai queimar. E se fizer o contrário, ligando os equipamentos de 220 volts em uma tomada de 127, ele não vai funcionar adequadamente. E é isso que acontece toda vez que a tensão é menor que a exigida pelo equipamento. Ele não funciona adequadamente. Mas o que você não deve saber, é que quando a tensão elétrica começa a variar tanto para cima, quanto para baixo, isso força muito o equipamento. E se essa variação for muito alta, ou acontecer com uma certa frequência, isso pode também danificar eles. Por isso, a importância de possuir um estabilizador de energia ligado nos seus equipamentos, porque ele vai regular a tensão para que seu equipamento não sofra com essa variação. Eles são mais indicados para ligar equipamentos como televisores, decodificadores, videogames, mas não são indicados para equipamentos que possuem um motor, como um ar-condicionado ou uma geladeira. Agora, o NoBreak, além de possuir um filtro de linha interna e de estabilizar a tensão, tem como função principal manter os equipamentos ligados por algum tempo. Isso porque eles possuem baterias internas que armazenam energia para ser utilizada somente se ocorrer alguma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Dentro dos NoBreaks, existe também um componente chamado inversor, que é responsável por converter a corrente contínua das baterias em corrente alternada e, assim, distribuir para as tomadas que vão alimentar os seus equipamentos. Existem três tipos de NoBreak, o online, o offline e o interativo. No NoBreak online, o inversor fica sempre ativo. E, dessa forma, se ocorrer uma falta de energia, ele imediatamente começa a transferir energia da bateria para os equipamentos ligados nele. Já no NoBreak offline, o inversor fica desligado durante o funcionamento normal, mas ativa quando houver uma falta de energia e passa a transferir carga da bateria para os eletrônicos. O offline possui duas questões importantes para se atentar. Uma é que alguns modelos não possuem a função de estabilizar a tensão, e outra é que, no intervalo de tempo que ele leva para ativar o inversor, acaba deixando de fornecer energia por alguns milissegundos para os equipamentos, o que faz ele não ser indicado para utilizar em equipamentos muito sensíveis, como servidores e equipamentos hospitalares. E o NoBreak interativo funciona de uma forma muito parecida com o offline, porque ele também precisa de um intervalo de tempo para poder ativar o inversor. Mas o diferencial dele é que ele estabiliza a tensão antes de distribuir energia para os aparelhos. E é o NoBreak interativo, que é muito utilizado em computadores, modems, roteadores e também equipamentos de segurança, como centrais de monitoramento. Mas servem também para ligar televisores e outros equipamentos eletrônicos comuns em uma residência. Alguns pontos são muito importantes na hora de escolher o NoBreak, como a tensão suportada, se ele é monovolt ou bivolt, a carga total armazenada pela bateria, que varia de 600VA a 1400VA, o que determina o tempo que ele vai manter os equipamentos ligados, e, por último, a potência máxima de distribuição, que é quanto de energia ele suporta distribuir para os equipamentos ligados nele. Por exemplo, eu tenho o NoBreak da Intelbras, modelo XNB720VA, que é interativo e suporta até 360 watts de potência para a distribuição. Ele consegue deixar ligado um desktop com dois monitores por, em média, 15 minutos, o que é mais do que suficiente para salvar tudo o que eu estiver fazendo para depois desligar sem desespero. Mas se eu tivesse somente um modem de internet conectado nesse NoBreak, por exemplo, ele provavelmente conseguiria mantê-lo ligado por aproximadamente uma hora. Agora, respondendo a segunda pergunta que eu fiz no início do vídeo, para você saber qual é o dispositivo ideal para ligar os seus equipamentos, é necessário avaliar quatro pontos. O primeiro ponto é você verificar qual a tensão da sua rede elétrica, se é 127V ou 220V. Assim você vai escolher se você vai comprar um equipamento monovolt, de 127V ou 220V, ou um equipamento bivolt. O segundo ponto é você verificar quais são os equipamentos que você pretende ligar nele. O terceiro ponto que você precisa se atentar é que se os seus equipamentos que você pretende ligar no NoBreak precisam ficar ligados mesmo após a falta de energia. E o quarto ponto é qual a potência total dos equipamentos que você pretende ligar nele. Para isso você precisa somar a potência de todos os equipamentos e adicionar um excedente de 20%. Assim você vai saber exatamente qual dispositivo de proteção vai aguentar os seus equipamentos ligados. E um último ponto importante é que não é orientado você ligar um NoBreak em um estabilizador ou vice-versa. Porque quanto ao funcionamento desses equipamentos, isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Mas e aí, agora ficou fácil escolher o melhor dispositivo de proteção para atender as suas necessidades, certo? E se você tiver alguma dúvida ou alguma informação importante que possa agregar valor nesse conteúdo, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. E me segue lá no Instagram, arroba Geek de Fibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. E também falo sobre tecnologia, automação residencial, filmes e séries que todo Geek de Fibra gosta. Então é isso, galera. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí